Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, ó, sei que eu não valo nada Hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, falo no ouvido dela, ela vem e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela A Pisadinha Quente da Bahia Romário Cedês, o Moral de Lagoa da Falha Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Falo no ouvido dela, ela vem e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela É na pisadinha quente da Bahia, Gil Bahia e o cara da Opala Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo e bate a bunda no chão Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo e bate a bunda no chão Castiga a novinha Alô, meu amigo, dê missão a guiar Essa é pra tocar no paredão, meu patrão Pirra, senta, malandrinha Ela é cheia de marra, essa gata é safadinha Pirra, senta, malandrinha Ela é cheia de marra, essa gata é safadinha Chega na balada e exige um look sensual Rodinha reivitada, tem um corpo escultural Se encontra uma rival, ela mata na pirraça No som do batidão, a novinha se esvagaça Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo e bate a bunda no chão Desce até embaixo e bate a bunda no chão Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo e bate a bunda no chão Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo e bate a bunda no chão Contados pra chão é 7, 4, 9, 9, 9, 5, 5, 8, 1, é 7 A pisadinha quente da Bahia Pirra, senta, malandrinha Ela é cheia de marra, essa gata é safadinha Pirra, senta, malandrinha Ela é cheia de marra, essa gata é safadinha Chega na balada, eu tive um look sensual Só com um ribitado, tem um corpo escultural Se encontra uma rival, ela mata na piaça No som do batidão, a novinha se esvagaça Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo, bate a bunda no chão Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo, bate a bunda no chão Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo, bate a bunda no chão Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo, bate a bunda no chão Olha o que ela faz no paredão Desce, desce Olha o que ela faz no paredão Desce, desce, desce Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo e bate a bunda no chão Olha o que ela faz no paredão Desce até embaixo e bate a bunda no chão Romário Cedeu Caciga no Rio, Caciga Caciga Gilberto N1, Canadá, Fala, Repertório Novo 2018 Sucesso nos paredões, é pra tocar Eu vou testar sua coordenação O clima que vai ficar quente Sobre em cima do paredão Pra ficar bem diferente E vou testar sua coordenação O clima que vai ficar quente Sobre em cima do paredão Pra ficar bem diferente Bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Bota a mãozinha no bumbum No som do paredão Bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha no bumbum No som do paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Olha o movimento dos peitinhos Oh, 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 oh Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Agora treme o bumbum A pisadinha quente da Bahia Eu vou testar sua coordenação O clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação O clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Bota a mãozinha no bumbum No som do paredão Bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Bota a mãozinha no bumbum No som do paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Olha o movimento dos peitinhos Olha o movimento da cintura Agora treme o bumbum Treme o bumbum Agora treme o bumbum O nosso contato pra show é 74-999-558-167 Eita meu povo O coveinho não aguentou rojão não O espinhaço do véio não aguentou rojão 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 não aguentou Quebrou o espinhaço do véi 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 Quebrou! Viu, velho? Ficou todo entremado, travado! 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 Assim, bora, simbora! Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi E assim Mamãe que a mamãe eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito E o baianinho, o cara da opala Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Seu mamê e mamãe, imagina uma novinha gostosa assim Juba e Ani, o cara da Opala, repertório novo botando pra quebrar Eita porrazão! Romário Cedê, o moral de Lagoa da Palha Olha aí parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando vai rolar uma festinha Bora chegar junto, vamos combinar, tu pega essa dali, eu pego aquela colar Mas olha aí parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando vai rolar uma festinha Bora chegar junto, vamos combinar, tu pega essa dali, eu pego aquela colar Vou convidar o meu parceiro Raim Paulenta pra cantar essa música comigo Chega pra cá Raim, deixa comigo meus parceiros Gil Maianinho Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando vai rolar uma festinha Vamos chegar junto, bora combinar, tu vou naquela li, tu vai naquela colar Eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela É Gil Maianinho, cara da Opala, repertório novo Botando pra quebrar meu patrão Olha eu de novo solteiro, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Ei galera apaixonada, é Gil Maianinho, cara da Opala Dessa vez achei que ia dar certo Me casei de novo, me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado, azul não me dá moral, me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado, azul não me dá moral, me largou pela rede social Olha eu de novo solteiro, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Eita que vida de casado é boa, mais de solteiro é melhor minha gente Gil Baianinho, o cara da Opala Romário Cedês, o moral de Lagoa da Palha Dessa vez achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado, azul não me dá moral, me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado, azul não me dá moral, me largou pela rede social Olha eu de novo solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Nada de bombeiro, nada de chuveiro Deixa que eu apago o fogo dela Nada de bombeiro, nada de chuveiro Deixa que eu apago Puxa negão Gil Baianinho, o cara da Opala Repertório novo é assim Alô novinha, estou aqui Chegou quem mais gosta de curtir Sei que é alta madrugada, venho de outra balada Que bom te encontrar aqui Rainha do paredão, dama da ostentação Passaporte pra me divertir Pensa uma nega safadinha Difícil de apagar o fogo dessa gatinha Joga ela embaixo do chuveiro Palha o fumaceiro Liga pra emergência Chave o bombeiro Nada de bombeiro Nada de chuveiro Deixa que eu apago o fogo dela. Nada de bombeiro, nada de chuveiro, deixa que eu apago o fogo dela. Nada de bombeiro, nada de chuveiro, deixa que eu apago o fogo dela. Nada de bombeiro, nada de chuveiro, deixa que eu apago. E o nosso contato pra show é sete quatro nove 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 cinco cinco oito um é sete. Romário Cidês, com moral de Lagoa da Palha. Alô novinha, estou aqui, chegou quem mais gosta de curtir. Sei que é alta madrugada e venho de outra balada, que bom te encontrar aqui. Rainha do paredão, dama da ostentação, passaporte pra me divertir. Pesco uma nega safadinha, difícil de apagar o fogo dessa gatinha. Joga ela embaixo do chuveiro, olha o fumaceiro, liga pra emergência, chame o bombeiro. Nada de bombeiro, nada de chuveiro, deixa que eu apago o fogo dela. Nada de bombeiro, nada de chuveiro, deixa que eu apago. Nada de bombeiro, nada de chuveiro, deixa que eu apago O fogo dela, nada de bombeiro, nada de chuveiro, deixa que eu apago o fogo dela, nada de bombeiro, nada de chuveiro, deixa que eu apago o fogo dela, nada de bombeiro, nada de chuveiro, deixa que eu apago o fogo dela, a pisadinha quente da Bahia. Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar, beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Gil Baianino, o cara da Opala Tem beijo pra você que falou demais Disse que esse amor não queria jamais Uma amiga me falou que você perguntou Pelo zap zap onde é que eu tô São cinco da manhã e eu já tô no bar Não tô nem aí, eu não sou de ligar Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar, beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar, beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você É o cara da Opala Gil Baianino 2018 Repertório novo, botando pra quebrar Romário Cedês O Moral de Lagoa da Palha Bem feito pra você que falou demais Disse que esse amor não queria jamais Uma amiga me falou que você perguntou Pelo zap zap onde é que eu tô São cinco da manhã e eu já tô no bar Não tô nem aí, eu não sou de ligar Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar, beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar, beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar, beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Já tô no bar, beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar, beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber